Então, pessoal, algumas pessoas me perguntam como que é a minha rotina de estudos da Língua Tupi, que tipo de material eu uso para planejar, se eu tenho apoio para isso. Então, eu tenho esse caderno aqui, que eu uso ele para três funções. O planejamento das minhas aulas, os meus estudos particulares de Tupi e a minha faculdade. Tudo que é palavra nova, que eu descubro, frases, eu anoto. Essas palavras em Tupi, palavras novas que eu não tenho costume de usar, uma palavra que eu descobri hoje, por exemplo, num dicionário ou num vocabulário, eu anoto e vou formando frases com essas palavras. Na verdade, é importante a gente saber o seguinte, para quem está estudando Tupi, não pega palavras isoladas do contexto. Você pode pegar um dicionário como esse aqui, esse dicionário é muito bom, ele é um dos mestres, Eduardo Navarro, os mestres da Língua Tupi no Brasil. Aqui você vai ver palavras soltas. Você não vai saber como que você vai usar ele numa frase. Não vai saber como, se for um verbo, como conjugar. E aí, o que eu faço? Eu pego a palavra e vou pesquisar sobre essa palavra. Eu pesquiso mais sobre ela. Eu busco como ela é usada dentro de uma frase. Se for um verbo, como que é a conjugação dela? Para depois eu inserir no meu vocabulário cotidiano. Porque senão, a gente vai pegar e vai fazer frases desconexas. Eu pego, por exemplo, essa palavra aqui, Abak. Aí está aparecendo o contrário. A palavra Abak é virar-se, voltar-se. Então, em que contexto que eu posso inserir isso aqui? Que ele vai ter virar-se, mas virar-se de que maneira? É virar um carro? Estou dentro de um carro, eu viro ele para o outro lado? Voltar-se. Será que voltar-se em que sentido? Eu estou fazendo alguma coisa, então eu me arrependo daquilo ali e me volto, volto atrás. Então, tem vários sentidos. Eu volto atrás no sentido de me arrepender. Então, eu preciso saber que sentido que tem essa palavra e em quais situações eu devo utilizá-la para ela se encaixar bem ali naquela frase. Então, eu preciso investigar a palavra. E ver quais os sentidos que ela tem. Você precisa aprender a usar o dicionário. Não é você buscar uma palavra ali qualquer e vai saindo usando ela assim de qualquer maneira. Você tem que procurar os contextos, né? Como que se usa aquela palavra. Eu também tenho um vocabulário que eu peguei na internet. Tem alguns materiais até muito bons na internet. Se você souber procurar. Eu imprimi e fiz uma apostila. Também tem um método moderno de tupia antigo do professor Eduardo Navarro. Que eu tenho uma apostila. Ainda não tive o privilégio de ter um livro, mas montei uma apostila. Então, são... E foi até legal fazer a apostila porque o tamanho é maior aqui. Dá para a gente ter uma visão mais bacana. E, pessoal, a parte mais importante. Aprendi uma nova palavra. Aprendi como que se usa. Quais são os sentidos que ela tem. Se for um verbo, como é que se conjuga. Aprendi. Eu começo a usar ela no dia a dia. Começo a usar. Eu coloco ela no meu dia a dia. Uma dica para vocês, quem está estudando tupi. Você, tupiniquim, que está... Que está estudando. Sabe por que os programas... Sabe por que os personagens de programa de humor ficam marcados? Sabe? Você lembra deles? Através de uma frase. Eles são difíceis de ser esquecidos. Porque eles criam... Que eles... O autor cria uma coisa chamada bordão. E o bordão, ele tem a função de... Marcar aquele personagem. Toda vez que... Principalmente se o bordão pegar na sociedade. Toda vez que alguém falar aquele bordão ali. Você vai lembrar do personagem. Eu uso essa tática. A tática do bordão. Eu faço um bordão para mim. Para eu ficar repetindo. Qualquer coisa que acontece no dia a dia. Eu falo aquilo ali. Como se fosse um bordão. Tinha uma palavra nova. Que eu estava tentando memorizar. E estava... Que era... A ane-me. A ane-me. Que é o... Significa senão. No português. Quando você está falando... Saia daqui. Porque senão... Vai acontecer isso. Senão alguma coisa. Senão... A gente usa isso no português. Então eu estava tentando memorizar. Essa palavra. A ane-me. Acontece alguma... Faça isso. Senão... Tal. Então eu criei... Eu criei um bordão. Então eu falava. E dava um jeito de inserir essa palavra naquilo. Naquela frase. Por exemplo... Ei-uri. Vem. Ou ei-uri quer. Vem aqui. A ane-me. Falava alguma coisa em seguida. Oh... Ei-eng. Fale. A ane-me. Então eu dava um jeito de inserir isso na frase. E o tempo todo. Acabei memorizando. Eu fico repetindo isso à toa. À toa. No dia a dia. Aproveito que nem todo mundo entende o que eu estou falando. Então isso me ajuda a memorizar. E é isso. É... Momento aqui de curiosidade. Para vocês que são apaixonados pela língua tupi antigo.